Oi galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui, harmonia, essa é a playlist, porém o assunto hoje é um pouco mais amplo essa série de vídeos que eu vou lançar agora, eles misturam harmonia com contraponto eu vou mostrar um arranjo, meu, que eu tô usando a técnica contrapontística porque muita gente me pergunta assim, beleza, mas como eu uso isso na música popular, tá? Então eu vou usar nada mais nada menos uma canção do Chico Buarque, Eu Te Amo só que pra isso, antes de você escrever uma linha contrapontística, você tem que entender a estrutura linear e harmônica da canção pra depois você construir alguma coisa referente a essa linda, essa pérola na música popular brasileira que é Eu Te Amo do Chico, música e letra perfeitas, vale a pena conferir, dá uma ouvida aí, só na parte A aí, ó Demais, né? Então hoje eu vou falar, comentar algumas coisas referentes aqui à estrutura dessa parte A depois eu vou mostrar como é que você faz a parte contrapontística e eu vou usar uma técnica chamada contraponto invertível invertível, inversível, essa palavra não tem muito em português, então cada um usa de um jeito diferente, tá? mas tudo bem, aqui então, vamos começar curtindo essa melodia e percebendo assim é, primeiro se você fala assim, que tom você está, você fala, tô em tom perdido, né? porque tem tanta alteração aqui que vai saber lá onde você tá realmente aqui, ele faz uma técnica de sequência ele tá sequenciando o motivo dele, e o motivo dele é bem claro esse motivo tá em dois compassos, tá? então a música do Chico, essa parte A, se faz a partir daqui, ó e eu tenho que ficar bem esperta nisso pra entender o que ele vai aprontar a partir daí, né? então ele faz é isso depois depois opa desculpa aí depois e vai pra parte B que aí transforma-se quase numa balsa uma coisa bem contrastante porque essa parte A tem como característica o cromatismo então vamos analisar um pouquinho antes, né? de comentar qualquer outra coisa esses dois compassos a gente vai perceber o que eles estão dizendo pra gente pra que depois eu entenda como eu vou construir uma segunda linha aqui como eu faço uma linha melódica que vai encaixar junto com isso sem ser aquela coisa, sabe? de seguro o arco fica seguro o arco fica não algo que realmente seja colocado do ponto de vista a interdepender, né? mas também falar com dialogar com essa linha aqui então se você percebe aqui começa com Si, ó e esses dois compassos tem como característica tá vendo? olha olha o cromatismo aqui então quando você vai pro compasso 3 você percebe que tem a mesma característica, ó olha o cromatismo aqui aí você já fica ligado tem alguma coisa a ver aqui vamos lá é minha desconfiança aí você vem pra casa eu vou lá putz novamente ó olha a mesma característica aqui isso significa que provavelmente o Chico está usando isso aqui como um padrão como um modelo e a partir desse modelo ele vai fazer uma sequência gente vocês sempre se perguntam muitas vezes ficam muito preocupados com que é a coisa qual é a função o que que vai muitas vezes a música ela é construída a partir de uma questão linear movida por sequência isso aqui você tá fala assim puta tô em dom maior cara tô em dom maior legal mas olha o que que isso vai gerar pra mim o si o si vira lá no próximo compasso vamos comparar o lá virou sol o si virou lá o do virou si bemol ou seja tá mantendo exatamente o intervalo de segunda maior abaixo percebe si natural virou lá segunda maior si bemol lá bemol lá sol lá bemol que é sol sostenido né vira fá sostenido ó segunda ele enarmoniza aqui segunda maior abaixo o sol vira fá e o fá sostenido vira mi exato vamos ver se isso continua o lá virou segunda maior abaixo sol o sol segunda maior abaixo fá o lá sol o si bemol lá bemol lá sol sol sustenido lá bemol vira fá sostenido que nessa altura meu enarmoniza fica mais fácil sol fá fá sostenido mi fá natural mi bemol mi natural ré e sol virou o que? isso é fá gente ele escreve como mi sostenido mas enarmonize fá ou seja ele manteve até a cabeça aqui tá vendo ó até aqui aqui ele rompe por que que ele rompe? porque ele vai cadenciar pra ir pra parte B mas até essas três aqui ó esses três bloquinhos aqui tão exatos tão exatos então primeira repetição do modelo e aqui é a segunda repetição do modelo quando a gente vai tá usando uma uma sequência gente a gente vai romper a gente dá a cabeça sabe? dá aquilo que o ouvido tá esperando e rompe depois não chuta o balde assim e fala vai meu Deus não entrega na cabeça aquilo que você tá esperando e depois você vai pra outro lugar normalmente é assim que os compostores fazem exatamente pra não criar um choque muito grande porque você gera expectativa ó lá sol fá aí você vem com a harmonia se você tem isso aqui como uma sequência melódica e é isso aqui é uma sequência o que é sequência mesmo? gente produção coloca aí na nossa descrição do nosso do nosso vídeo os vários vídeos do canal sobre sequência assistam é muito importante vocês entenderem esse conceito porque ele está o tempo inteiro ao nosso redor tá legal? então sequência é um padrão repetido então essa sequência até agora se apresentou como uma sequência melódica por quê? porque eu só tô pondo a melodia aqui no nosso barato essa sequência melódica ela está num padrão que padrão que ela tá? ó daqui pra cá ela tá em segunda abaixo mas não é qualquer segunda gente ele tá fazendo segunda maior abaixo daqui pra cá segunda maior abaixo daqui pra cá segunda maior abaixo mas vai romper muito bem quando você faz essa sequência melódica exata ou seja mantendo o mesmo intervalo sempre sem quebrar nenhuma regra nenhuma passada isso se chama sequência melódica real tem a tonal e tem a real quando eu faço a sequência real ela tem a tendência de modular tem a tendência de ir pra outro lugar ele vai dar um jeito aqui né de fazer a volta mas é isso que rola quando você faz essa passada olha aqui que interessante que ele vai fazer quando você tem uma sequência melódica logo em seguida você vem assim harmonia como é que fica harmonia vocês que adoram harmonia por isso que essa playlist se chama harmonia pra que vocês venham assistir venham assinar esse canal tá youtube.com barra marisa ramires vai lá dá uma força aqui pro canal cada vez mais de ser divulgado ser assistido tem muito conteúdo aqui tá então compartilhem chame os amigos põe a feedback dá o like e volte semana que vem tá que eu vou continuar falando eu te amo do Chico Buarque então vamos lá como é que fica a sequência harmônica uma sequência melódica pode gerar também uma sequência harmônica é o é o sonho cordeirosa é aquilo que o ouvido quer sabe repita meu filho que eu gostei vai mais uma vez gostei de novo vai de novo tava muito bom repetiu de novo então uma sequência melódica ela pode ser harmônica ou apenas melódica então ela pode ser uma sequência melódica eu posso ter só uma sequência harmônica não ter a melodia em sequência mas eu posso ter uma sequência melódica e harmônica que é o caso dessa música aqui eu tô explicando essa passada porque ela vai ser essencial pra que depois eu mostre pra vocês como é que eu pensei o contraponto tá legal? contraponto vocês já ouviram falar muito nessa palavra nesse termo mas muita gente acha que é meio que põe uma voz aí que é um contraponto bom beleza uma segunda voz mas uma melodia em contraponto ela tem outros outros detalhes que tem que serem atendidos ainda mais porque aqui eu vou fazer uma técnica um pouquinho mais avançada do que o simples contraponto em voz livre tá? então vamos um pouquinho mais à frente o Chico vem e fala pra você aqui esse acorde que tá aqui é o Dó maior é o primeiro acorde aqui do Tom beleza era tudo que eu queria mesmo ouvir Dó maior vamos ver como é que fica né? só pra gente ter uma ideia fica assim ó tá vendo? Dó Sétima mais Dó maior com sétima maior tô procurando minha caneta preta que eu fiz o favor de sumir com ela mas eu vou escrever com a verdinha aqui ó Dó Sétima mais isso significa que o Si é a sétima maior de Dó tá vendo? a nota Si da melodia é a sétima maior da harmonia se eu fiz uma sequência real e exata melódica e harmônica significa que esse Lá será a sétima maior da harmonia Lá é a sétima maior de quê? agora vocês precisam dominar intervalos tá? intervalos sabe? é uma coisa que tá na nossa vida musical o tempo inteiro o Lá é a sétima maior de Si bemol maior então aqui eu tenho Si bemol sete mais consequentemente esse Sol será a sétima maior sétima maior de quem? de Lá bemol sete mais e esse Fá porque isso aqui é Fá na verdade esse Fá é a sétima maior de quem? segunda maior abaixo Sol bemol sete mais que enharmoniza-se né? pra ficar um pouquinho mais palatável né? para Fá sustenido maior sete mais é só porque fica um pouco mais tranquilo tá? você lê mais eu tenho isso eu vou tocar só esses compassos aqui percebam como é isso que ele faz primeiro compasso número um compasso número três compasso número cinco depois compasso número sete sentiu agora? muito bom né? ok e esse compasso meio? nada melhor do que para te empurrar pra onde você quer né? vai meu filho usar uma dominante uma dominante secundária ou não né? mas no caso tem que ser pra te empurrar para onde você quer quem é a dominante de si bemol? ou a dominante de si bemol é de facete beleza posso ter facete lá de minuto tem muitas coisas porém existe uma outra função utilizada para se chegar aqui que é chamada subquinto substituto da dominante no caso aqui isso é outra aula hein moçada subquinto tem a ver com sexta aumentada na música tradicional mas funciona assim ó ele põe um si sete si sete por que ele escolhe esse acorde pra ter um cromatismo também na harmonia observe ó si sete e si bemol tem uma coisa de nota em comum tem muita coisa envolvida aqui mas esse si sete tá substituindo o fá ele é considerado um subquinto de si bemol maior do sete se você não sabe o que é subquinto aguarde aguarde ou então venha ser meu aluno claro meu aluno tenho aulas particulares individuais individuais mensal individuais quinzenal tem aulas coletivas não perca a oportunidade vai lá no meu site se inscreva rapidinho vai para de patinar e vamos andar mais rápido o mundo não vive só de dicas você precisa de orientação vamos lá se aqui é o modelo o modelo se repete do uma segunda maior abaixo si bemol se uma segunda maior abaixo lá sete si bemol maior com sétima maior uma segunda maior abaixo lá bemol lá sétima segunda maior abaixo que que vai ser sol sete e lá bemol sete mais sol bemol sete mais que vai se tornar fá sustenido maior com sete e aqui depois ele vai para outro lugar que é para onde ele vai fazer a mudança eu acho que eu copiei uma notinha errada aí vamos ver lá não é isso mesmo é uma pausa grande que vai passar uma marmona aqui no meio e vem para cá gente essa é a estrutura que o Chico bolou do ponto de vista linear e também do ponto de vista harmônico é uma sequência melódica exata modulante real e harmônica também uma sequência melódica real e harmônica essa sequência envolve uma passagem cromática também na harmonia do si si bemol está vendo lá lá bemol está vendo sol sol bemol ou faço tenido então o cromatismo é a característica da parte a dessa canção me aguarde agora que na próxima semana eu vou continuar e vou mostrar como é que eu fiz uma segunda voz aqui para esse começo com base no contraponto invertível e depois a gente vai discutindo um pouquinho mais um grande beijo te espero